Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, vamos continuar nosso curso de pré-cálculo. Na aula passada nós vimos sobre polinômios, eu defini polinômio, mostrei como a gente faz adição, como a gente faz subtração, multiplicação de polinômios. Nessa aula vamos então agora ver como que a gente faz divisão de polinômios. Tem dois métodos para fazer a divisão, eu vou ensinar o método da Chaves e o método de Brioche-Rufino. Vamos começar com o método da Chaves. Então é o seguinte, fazer uma divisão de polinômios é parecido com quando a gente faz a divisão com números. A gente tem lá os nomezinhos, a gente tem o dividendo, a gente tem o divisor que coloca dentro da Chaves, quando faz a conta encontra um quociente e encontra um resto. Então, por exemplo, se eu fazer aqui, fazer a divisão 315 dividido por 2, por exemplo, o que a gente faz? A gente pega aqui a centena primeiro e compara com 2 e vê que número que multiplica aqui por 2 que chega mais perto do 3, no caso é 1, porque 1 vezes 2 dá 2, é o que chega mais perto do 3 na tabuada do 2. Aí o que a gente faz? Como 1 vezes 2 deu 2, a gente coloca aqui com sinal trocado, não é? Coloca o menos 2, né? Por isso que a gente faz a subtração. Por que a gente faz a subtração? Porque a gente faz 1 vezes 2, coloca o 2 aqui com sinal trocado. Aí faz lá 3 menos 2, 1. E aí a gente continua, né? Desce o 1, compara agora o 11 na tabuada do 2. Quem chega mais perto é o 5 vezes 2, que é 10, né? Só que 5 vezes 2 é 10. A gente coloca aqui com sinal trocado, menos 10. 11 menos 10 dá 1. Aí a gente baixa o 5, né? Aí a gente faz lá na tabuada do 2, que chega mais perto do 15. Ah, é o 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Então, como 7 vezes 2 é 14 positivo, eu coloco o sinal trocado, menos 14. 15 menos 14 é 1, ok? Tem alguém para descer? Não. Esse 1 é menor que o 2? Sim. Então, é o resto que a gente chegou. Aí o que a gente tem? O dividendo é o 315, o divisor é 2. Ou seja, a gente estava dividindo 315 por 2. Qual que é a resposta? 157 de quociente e 1 de resto, né? Então, o nosso quociente foi 157 e nosso resto foi 1. O que a gente pode falar dessa conta aqui? A gente pode falar o seguinte, que esse 315 pode ser escrito como o divisor vezes o quociente, ou seja, 2 vezes 157, mais o resto. Quem que é o resto? 1, ok? Então, nessa conta aqui, a gente sempre pode falar que o dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Tu faz a conta aí, 2 vezes 157, mais 1, dá exatamente 315. Aqui, no polinômio, é a mesma coisa? No polinômio, é a mesma coisa. Eu posso falar que o dividendo desse polinômio que está aqui é igual ao divisor, que é o polinômio que está dentro da chave, vezes o quociente, mais o resto, que é isso daqui, ok? Guarda isso daqui, copiei no seu caderno, ok? Essa informação é muito importante. Então, anota em algum lugar, ok? Então, a gente tem o quê? Que o dividendo, que é o polinômio que a gente vai dividir, é igual ao divisor, que é o número que a gente coloca nas chaves, vezes o quociente, mais o resto. A gente vai ver que essa equaçãozinha aqui é importante. Lá, quando a gente for fatorar polinômios, e a gente vai querer, quando a gente for fatorar polinômios, que o resto seja zero. Por que a gente quer que o resto seja zero? Para que fique só uma multiplicação. Então, a gente vai transformar um polinômio em um produto de outros dois polinômios. Isso é fatorar, mas na próxima aula a gente vê métodos de fatoração. Agora a gente vai ver divisão. Então, vamos continuar aqui no método das chaves. Eu vou pegar aqui esses dois polinômios. 12x³ menos 19x² mais 15x menos 3, e eu vou dividir por 3x² menos x mais 2. O que eu faço? É o seguinte. Primeiro, veja qual que é o termo de maior grau aqui do dividendo e o termo de maior grau aqui no divisor. Compare os dois. Os termos de maior grau. Compare os dois. Como que eu vou comparar? É o seguinte. Que número que eu tenho que multiplicar esse daqui para chegar nesse? Lembra quando eu multiplico, eu multiplico o número com o número e letra com letra? Então, vamos pensar no número primeiro. Que número eu multiplico 3 para chegar no 12? 4. Então, aqui tem que ser o número 4, porque eu tenho que multiplicar o 3 por 4 para chegar no 12. Agora, eu tenho o x². Que letra que eu multiplico o x² para chegar no x³? É fácil, não é? Eu quero pegar o x², multiplicar por alguma coisa que dê x³. Ou seja, essa coisa tem que ser o quê? O x¹. Sempre que você for multiplicar letra, é fácil. É só você ver a diferença. Eu quero fazer um x² e virar um x³. Então, o 2 por 3 é 1. Então, eu tenho que pegar um x¹. Então, no caso aqui, tem que ser um 4x aqui. Ok? Ah, beleza. Se eu pegar o 4x, dá exatamente 3x²? Sim. Se eu pegar o 4x e multiplicar por 3x², vai dar quanto? 4 vezes 3 dá 12. x vezes x², que é expoente 1. x vezes x² dá x³. Beleza. Então, a resposta está certa que está aqui. Esse número, quando eu multiplico por esse, dá exatamente esse. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar essa multiplicação desse por esse e passar lá com o sinal trocado. Só que esse 4x vai multiplicar todo mundo e vai passar para lá com o sinal trocado. Vamos ver. 4x vezes 3x², a gente já sabe que é 2x³. Passa para lá com o sinal trocado, menos 12x³. Agora, eu vou pegar 4x vezes menos x. Quanto é 4x vezes menos x? Vamos ver. Vou multiplicar. Regra de sinal, mais com menos fica menos. 4. Aqui não tem número, então é 1. 4 vezes 1 é 4. Aqui não tem expoente, é 1. Aqui não tem expoente, é 1, né? Então, fica x¹ vezes x¹, ou seja, fica x². Então, ou seja, quando eu pego 4x e multiplico por menos x, fica menos 4x². Só que eu passo para lá com o sinal trocado, fica mais 4x². E agora, eu vou multiplicar o 4x por 2. É fácil, né? 4x multiplica por 2, né? 4x multiplica por 2, multiplica número com número, 8. E a letra não tem, né? Fica 8x. Então, 4x vezes 2 fica 8x. Passa lá com o sinal trocado, fica menos 8. E aí, a gente vai fazer essa conta aqui. Pegaram o jeito? Então, a gente tem que comparar o termo de maior grau do divisor, o termo de maior grau do dividendo, do divisor. Ver que número que eu multiplico aqui, esse termo de maior grau, para chegar nesse termo de maior grau. Eu achei que é o 4x. E aí, esse 4x eu vou multiplicando pelo polinômio inteiro e colocando aqui embaixo com o sinal trocado. Então, eu percebi que 3x² vezes 4x dá exatamente 2x³. Então, eu peguei esse 4x, multipliquei por 3x², deu 12x³. Passei para lá, menos 12x³. Peguei 4x, multipliquei por menos x, deu menos 4x². Passei com o sinal trocado, mais 4x². E eu peguei esse 4x, multipliquei por 2, deu 8x, passei com o sinal trocado. Opa, deu 8x. Passei com o sinal trocado, menos 8x. Agora, eu faço a conta. 12x³, tira 12x³. Lembra que quando eu vou somar ou subtrair, tem que ter termos, a parte literal igual. Então, por exemplo, esse x³, eu não posso somar com esse x². x³ com x³, x² com x³. Então, x³ com x³. Aqui é 12 menos 12. 12x³ com menos 12x³, aconteceu? Cortou, fica zero. E o x² aqui? x² com x². Lembra que a gente mantém o x² e só faz a conta com a parte numérica? Menos 19 com mais 4, vai ficar menos 15. E o x aqui? Esse x com esse x. O x mantém, vamos fazer a conta. Mais 15 com menos 8, mais 15 com menos 8, dá mais 7. Mais 7x. E o número sozinho, que é o termo independente, não tem outro número sozinho. Então, ele só copia. Então, o que tiver para somar ou subtrair, a gente faz. E o que tiver sozinho, a gente copia. E o que tiver cancelado, no caso aqui, o 12x³ cancelou, sumiu. Agora, olha só, eu cheguei em um outro resultado. Quando que eu paro? Quando eu olho aqui e eu vejo que o grau daqui é menor que o grau do divisor. Olha aqui, qual que é o grau daqui? 2. Qual que é o grau do divisor? 2. Então, ainda dá para continuar a conta, porque não é menor. Quando o grau daqui for menor que o divisor, aí eu paro a conta. Agora, vamos fazer de novo. Qual que é o termo de maior grau aqui? Desse que ficou, é o menos 15x². Esse é o termo de maior grau agora. Então, agora eu vou comparar esse daqui, que é o menos 15x², com o 3x². Ok? Vamos apagar aqui. Essa conta foi do outro. Agora, vamos apagar e vamos fazer agora com aquele 15x². Vamos fazer a conta aqui. Agora, eu vou comparar esse com esse. Lembra que eu comparei esse termo de maior grau com esse daqui? Aí, eu fiz a subtração, agora chegou nesse polinômio. Agora, eu vou comparar esse com esse. Vamos lá. Que número que eu multiplico o 3x² que chega no menos 15x²? Vamos comparar primeiro os números. Que número eu multiplico por 3 para chegar no menos 15? Cuidado que lá é menos 15. Então, que número que eu multiplico por 3 para chegar no menos 15? É o menos 5. Ok? Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Agora, e o x²? Já é x². Preciso multiplicar alguma coisa? O x² para chegar no x² não precisa de nada. Então, eu só preciso do menos 5. Ok? O menos 5, quando multiplica com 3x², dá exatamente menos 15x². O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 5 e multiplicar por todo mundo aqui e colocar lá subtraindo. Então, no caso aqui, menos 5 multiplica com 3x². A gente já sabe essa resposta, né? Menos 5 vezes 3 dá menos 15. x² não tenho o que somar. Aqui deu menos 15x². Passa para lá com o sinal trocado, fica mais 15x². Agora, esse menos 5 multiplica com menos x. Menos 5 multiplica com menos x. Quanto que fica? Menos com menos é mais. 5 multiplica com 1 é 5 e o x não tem com quem multiplicar, né? Então, eu fiz a regra de sinal, menos com menos mais. O 5 ficou 5 e o x ficou x. Então, ou seja, menos 5 vezes menos x dá 5x positivo. Passa com o sinal trocado, menos 5x. E aqui, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Menos 10, passa com o sinal trocado, dá mais 10. Agora, vamos fazer a conta aqui. Menos 15x² com mais 15x² corta, né? Menos 15x² mais 15x² corta. Aqui, mais 7x com menos 5x, né? Fica 7, com menos 5 fica 2x. E aqui, menos 3 com mais 10. Menos 3 com mais 10 fica mais 7, ok? Então, agora, esse daqui tem um grau menor que esse? Sim, esse é grau 1 e esse é grau 2. Tem um grau menor, acabou, ok? Esse daqui é o meu quociente, esse daqui é o meu resto. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, que esse daqui, que é o dividendo, 12x³ menos 19x² mais 15x menos 3. Pode ser escrito como produto do divisor. 3x² menos x mais 2, vezes o quociente, 4x menos 5, mais o resto, que é 2x mais 7. 2x mais 7, ok? Esse daqui, que é o dividendo, pode ser escrito como o divisor aqui, vezes o quociente, mais o resto. Então, se você fazer essa conta, esse polinômio mais esse, dá exatamente isso daqui, ok? Se você quiser tentar fazer, faz isso daqui, distributiva desse. Depois, você soma 2x mais 7, você vai ver que vai cair exatamente nesse polinômio. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos lá. x⁴ menos 2x¹ mais 3x menos 6, dividido por x menos 2. O que eu vou fazer? O maior grau aqui é x⁴ e o termo de maior grau aqui é o x. Vamos comparar. Quem que eu multiplico o x para dar x⁴? É fácil, né? É o x³. Aqui, ó, x³ vezes x. Como aqui não tem expoente, né? É 1. x³ vezes x¹ vai dar exatamente x⁴. Vamos pegar o x³ e multiplicar todo mundo aqui na chave. x³ vezes x¹, a gente já viu que é x⁴. Passa com o sinal trocado. x³ vezes –2 dá –2x³. Passa com o sinal trocado, mais 2x³. O que a gente tem? x⁴ corta com menos x⁴. Ótimo. –2x³ com mais 2x³. Olha só. –2 com mais 2 é zero. E zero vezes x³ é zero, né? Ou seja, menos 2x³ com mais 2x³ fica zero. Sobrou só o 3x e o menos 6. Agora, qual que é o termo de maior grau? Eu continuo a conta porque esse é do primeiro e esse é do primeiro. Então, continuo. Qual que é o termo de maior grau agora? É o 3x. Quem que eu multiplico o x para dar 3x? É fácil, né? É o 3. Se eu pegar o x e multiplicar por 3, dá 3x. Então, vamos lá. Vou pegar o 3 e multiplicar por todo mundo e passar o sinal trocado. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Passa o sinal trocado, mais 6. Só cuidado que eu errei, né? 3 vezes x dá 3x. Passa o sinal trocado, fica menos 3x. Aí, a gente faz a conta aqui. 3x corta com menos 3x. Menos 6 corta com 6. Sobrou zero, né? Porque 3x com menos 3x é zero. Menos 6 com mais 6 é zero. Então, não sobrou nenhum resto. Zero. Nesse caso, deu o resto zero. Então, no nosso caso, o quociente é esse daqui. x ao cubo mais 3. E, no caso, o nosso resto é esse daqui, que é zero. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Que x à quarta menos 2x ao cubo mais 3x menos 6 vai ser o produto do divisor, que é o x menos 2, com o quociente, que é x ao cubo mais 3, mais o resto, que é zero. Mas, como o resto é zero, nem precisa colocar. Ok? Então, olha só como ficou. Ficou esse daqui. x à quarta menos 2x ao cubo mais 3x menos 6 igual ao produto de x menos 2 vezes x ao cubo mais 3. Se você quiser fazer aqui a distributiva para ver como que fica, fazer a distributiva, vai dar exatamente isso daqui. Ok? Vamos agora ver um outro método, que é o Brio Ruffini. Ok? E eu vou fazer essa mesma divisão, a gente vai chegar no mesmo resultado. Mas agora, em vez de ser do método da chave, vai ser pelo método de Brio Ruffini. Ok? Bom, aqui. Esse dispositivo de Brio Ruffini, cuidado que não dá para usar sempre. Eu até prefiro o método da chave. Porque o método da chave que a gente acabou de aprender, dá para dividir qualquer polinômio por qualquer polinômio. Depende do caso, a gente consegue dividir os polinômios. Já no dispositivo de Brio Ruffini, a gente chama de Brio Ruffini, mas, na verdade, quem inventou foi o Ruffini. Então, muita gente chama de método do Ruffini. A gente só pode dividir por um polinômio do primeiro grau. Então, eu só posso dividir por, por exemplo, x menos 2, x mais 3. Ou seja, x com um número só. Só dá para dividir por um polinômio de primeiro grau. Se você quer dividir por um polinômio de segundo grau, terceiro grau, não dá para usar o Brio Ruffini. Aí, eu uso o método da chave. Mas, se você estiver dividindo por um polinômio de primeiro grau, você pode usar o Brio Ruffini. Nesse caso, eu vou pegar x⁴ menos 2x³ mais 3x menos 6, eu vou dividir por x menos 2. Então, eu estou dividindo por um polinômio de primeiro grau. Então, eu posso usar o Brio Ruffini. Como que eu faço o Brio Ruffini? É o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer duas setinhas aqui. Uma vertical, uma horizontal. Ok? Ok. Aí, o que a gente faz? Primeiro, aqui, nessa parte, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio que a gente vai dividir. Então, eu vou começar lá do maior grau. Qual que é o maior grau? É o x⁴. Qual que é o coeficiente? Ah, não tem. Então, quer dizer que é o 1 que está acompanhando. Então, aqui, eu vou colocar o 1. E aí, eu vou diminuindo de 1 em 1 o meu expoente. Então, eu comecei no expoente 4, o coeficiente é 1. E o do expoente 3, o coeficiente é o menos 2. Então, eu vou colocar menos 2. Então, do coeficiente 4, que é o maior que eu tenho, do termo do termo do x⁴, o coeficiente é 1. Depois do termo do x³, o coeficiente é menos 2. Depois do termo do x², não tem x². O que eu faço? Eu coloco um zero. Ok? Então, quando não tiver o termo, a gente coloca um zero. Então, do x⁴ é 1, do x³ é menos 2, do x² não tem. Do x é o 3 e do termo independente é o menos 6. Ou seja, coloquei os meus coeficientes. Ok? Quem são os coeficientes? Olha ali. 1 menos 2, o zero, o 3 e o menos 6. Então, eu sei que esse daqui é do termo independente, esse daqui é do x, esse daqui é do x², do x³. Eu vou até colocar aqui. Esse daqui é o termo independente. Esse daqui é do x. Esse daqui é do x², esse daqui é do x³, esse daqui é do x⁴. Vai até x⁴ porque é o que tem aqui. Ok? Então, aqui eu vou colocar meus coeficientes. Aqui eu vou colocar quem? Eu vou colocar a raiz. A raiz de quem? A raiz desse daqui, do que eu vou dividir, do x menos 2. Como que eu sei quem que é a raiz? É só ver qual o valor que eu coloco no x que deixa esse daqui zero. No caso, é o 2, não é? Porque, se eu colocar no lugar do x², a resposta não dá zero? Conta? Porque fica 2 menos 2, zero. Então, a raiz é o 2. Então, aqui eu vou colocar quem? Eu vou colocar o 2. Ok? Ou você pode ver também o seguinte. É x com algum número. Pega o sinal trocado do que está aqui. No caso, é menos 2. Eu vou colocar lá com o sinal trocado 2. Então, você pode pensar desse jeito. Ou o que zera, ou pegar o sinal trocado do que está aqui. Ok? Em ambos os casos, você vai pegar o mesmo valor. Perceba-se. O 2 é o que zera. Se você pegar esse menos 2 com o sinal trocado, vai dar 2. É o que você vai colocar aqui. Agora, o método é o seguinte. Esse primeiro aqui, eu baixo, fica 1. Baixei, fica 1. Aí, qual que é o método? O método sempre é o seguinte. O método sempre vai ser esse. Eu vou pegar esse daqui. Eu vou multiplicar pelo esse número e eu vou somar no próximo. Sempre é isso. Esse daqui, multiplica pelo que está aqui, soma no próximo. Vamos fazer a conta? Esse daqui é 1. 1 vezes 2 dá 2. O 2 soma com menos 2. 2 com menos 2 é 0. Concorda? 2 soma com menos 2. Porque 2 mais o menos 2. Mais com menos é menos. 2 menos 2 é 0. Então, seja 2 com menos 2 é 0. O que eu faço agora? O mesmo processo. Multiplica pelo 2 e soma no próximo. Então, 0 multiplica por 2 é 0. Soma no 0. Vai dar 0 também. Agora, de novo, multiplica por 2 e soma no próximo. 0 multiplica por 2 é 0. Soma no próximo, que é 3. Vai dar 3. Agora, esse multiplica por esse e soma no próximo. 3 vezes 2 é 6. 6 com menos 6. 6 com menos 6 dá 0. Aí, eu acabei. Não tem mais número. Quando não tem mais número, acabou. O que você tem? É o seguinte. Aí, você divide. Esse último número aqui é o resto. E esse daqui, o resto, o que sobrou aqui, né? Esse daqui é o resto. E esses outros números é o quociente. Como assim o quociente? Eu vou te explicar. Meu quociente aqui vai ser o seguinte. Quem que vai ser meu quociente? Esse daqui é o termo independente. Então, vai ficar 3. O próximo é o que tem o x. Então, vai ficar 0x. O próximo é o que tem x². Então, vai ficar 0x². E o próximo é o x³. Então, vai ficar 1x³. Só que... Só que... 0x² é 0. 0x é 0. Então, vai ficar x³ mais 3. Ok? Então, ou seja, como que eu faço os dispositivos de Brorofine? Eu faço dois traços aqui. Um vertical e um horizontal. Nessa parte de cima, eu coloco os coeficientes do polinômio que eu vou dividir. Nesse cantinho aqui, eu coloco a raiz do polinômio do divisor. Ou pode ser... Como eu só posso dividir um polinômio dessa cara aqui, x mais alguém ou x menos alguém, eu pego esse número com sinal trocado e vai dar a mesma coisa. Depois que eu coloquei esses números, aí eu faço o quê? O primeiro baixa, multiplica pelo que está aqui, soma com o próximo. Aqui vai estar o resultado. Depois, esse multiplica pelo que está aqui, soma com o próximo. Aqui eu coloco o resultado. Multiplica por esse daqui, soma com o próximo. Aqui vai estar o resultado. Multiplica por esse daqui, soma com o próximo. Aqui está o resultado. Depois que não tem mais número para somar, esse último aqui é o resto. Então, no caso, o resto deu zero. E esses outros números aqui é o nosso quociente. Mas aqui é os coeficientes do nosso quociente. Então, o que a gente tem aqui? Sempre esse daqui é o termo independente e vai aumentando de 1. O termo independente, o x, o x², o x³. Então, seja o termo independente 3, o x é zero, o x² é zero, e aí o x³ é 1, que é esse daqui. Se você for ver, é exatamente a mesma resposta que a gente chegou. x³ mais 3 como quociente e zero como resto. x³ mais 3 como quociente e zero como resto. Vamos fazer mais um exemplo e aí a gente termina a nossa aulinha. De novo, Brio Ruffini para a gente ver se a gente entendeu. Vamos lá. Brio Ruffini. Vou fazer um traço, horizontal e vertical. Eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar os coeficientes do polinômio que eu vou dividir. Quem é que os coeficientes? O maior é x³. Então, aqui vai ser o x³, que é 2. Ok? Aí é o seguinte, ó. Se você começou pelo x³, aqui você vai colocar o x², aqui você vai colocar o x e aqui você vai colocar o termo independente. Ok? É bom pensar nisso, porque se tiver faltando um, você já lembra de colocar o zero. Então, o x³ é 2, o x² é 3, o x não tem, então é zero. E o termo independente é menos 4. x mais 3. Ó, troca o sinal aqui do 3. x mais 3, troca o sinal, fica menos 3. Então, você vai colocar o menos 3 aqui. Ah, professor, e se eu quiser fazer a raiz, que você falou que é a raiz, né? Que x que você coloca aqui que zera? É o x menos 3, né? Troca o x por menos 3. Menos 3 mais 3 é zero. Ok? Em ambos os casos vai ser menos 3, é o que você vai colocar aqui. O que eu faço? Começo baixando esse primeiro. Baixo o primeiro, multiplica por esse e soma no próximo. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3, ok? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Agora, multiplica aqui. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 mais zero dá 9. Ok? Agora, 9 vezes menos 3, ó. 9 vezes menos 3 dá menos 27. Menos 27 com menos 4 dá menos 31. Acabou? Acabou. Porque não tem mais o que somar. Quem que é o resto? É o menos 31. Então, o resto é o menos 31. Ok? Quem que é o quociente? O quociente é esse daqui, ó, né? Esse é o termo independente, que é o 9. Então, vamos colocar lá. O termo independente é o 9. O termo que tem x é o menos 3. Então, vai ficar menos 3x. E aqui o termo... Esse daqui é o com x², né? 2x². Por quê? O que a gente faz? Como aqui é o resto, aí a gente começa daqui, né? Esse primeiro é o independente. Esse daqui é o x. E esse daqui é o x², né? Então, é 2x² menos 3x mais 9. Essa é a resposta. Se eu quiser até escrever, eu posso falar o seguinte, ó. Que 2x³, que aquilo é o dividendo, né? 2x³ mais 3x² menos 4. Vai ser igual ao divisor. Quem que é o divisor? É o x mais 3. vezes o quociente. Quem que é o quociente? É esse daqui, né? Que é 2x² menos 3x mais 9. Mais o resto. Quem que é o resto? Menos 31. Menos 31. Então, se você fazer essa conta de multiplicação, subtrair 31, vai dar exatamente esse daqui. Ok? Então, esses são os métodos para calcular a divisão de polinômios. O método da chave, que funciona sempre, e o método do Brio-Ruffini, que só funciona quando você vai dividir por polinômios do primeiro grau. Ok? Então, é isso. Bons estudos a todos.